A candidatura é do diálogo, é do amor, é o amor contra o ódio, é a proposição contra a negação, é a verdade contra a mentira, é o calor humano contra o afastamento. É preciso unir essa cidade que precisa dos instrumentos públicos, do serviço público, que precisa de saúde, que precisa de educação, que precisa de uma política de geração de emprego e renda, que precisa ser mais humana, mais saudável. Além da beleza natural, Fortaleza precisa de um bem maior. Fortaleza não precisa ser apenas para o turista ver. Fortaleza precisa ser para o seu cidadão viver. Então nós somos candidatos para isso, para mostrar que há vida inteligente para além da política tradicional. Nós somos o novo, o novo dos velhos sonhos de uma sociedade mais igual. Nós somos o novo do dia a dia, que sempre esteve ao seu lado nas lutas sociais. Éramos nós que estávamos lá quando estávamos lutando pelo Fundeb. Éramos nós que estávamos defendendo o SUS. Éramos nós que estávamos defendendo a democracia. Éramos nós que estávamos defendendo o uso do solo bônus de forma mais socializada. Éramos nós na luta pela moradia, pela igualdade, contra a discriminação. Se nós podemos fazer a luta, nós podemos gerir essa cidade. Nós somos essa alternativa. Alternativa do povo trabalhador, do jovem, do idoso, do negro, do branco, dos que mais precisam. Então essa cidade precisa olhar para dentro de si mesmo. Por isso a nossa candidatura vem para mostrar que há um horizonte a ser perseguido. A educação transforma. E se a gente, consciente, estiver nessa eleição, imbuído de que não é o dinheiro, não é a estrutura que ganha a mente e os corações das pessoas. Eu acredito na consciência do povo trabalhador e a democracia se constrói assim, com alternativas. Nós somos a alternativa para a Fortaleza continuar avançando e garantindo prioridade para quem mais precisa dela.